Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar aqui sobre a responsabilidade das plataformas, das redes sociais, sobre o conteúdo que é publicado, e que isso pode mudar a internet completamente. Hoje, as plataformas não são responsáveis pelo que as pessoas postam. Tem gente que defende que elas devam ser responsáveis por isso. E essa disputa está no centro dessa discussão no mundo todo. Porque, qual é o problema? Em última análise, ela torna inviáveis serviços como o YouTube. O YouTube pode acabar. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por minha avó é virgem, Pítero Thor Gordo, deus do litrão, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que acontece? Aqui no Brasil, existe o famoso artigo 19 do Marco Civil, que é o artigo que diz que as plataformas só podem, plataformas do caso, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube, e todas as redes sociais, elas só podem ser responsabilizadas se elas não cumprirem ordem judicial para retirada do conteúdo. Elas podem ter critérios para publicar ou não alguma coisa, mas elas só serão responsabilizadas por alguma coisa publicada se isso realmente ferir uma ordem judicial. Porque qual é o problema que eles veem aqui? O YouTube carrega não sei quantas mil horas de vídeo por minuto. Cada minuto que passa, sobem 43 mil horas de vídeo no YouTube. É impossível, é humanamente impossível o YouTube fazer uma filtragem disso daí. Mesmo com inteligência artificial, mesmo com tudo quanto é mecanismo para tentar identificar um vídeo que seja ruim ou com algum problema, no final das contas, acaba sendo algo impossível para o YouTube fazer isso. A mesma coisa vale para o Facebook ou para o Twitter. Quantos milhões de postagens no Twitter são feitas por segundo? Um monte de gente postando um monte de coisa. Não tem como fazer uma revisão disso para garantir se não tem nada errado ali. Então a ideia é justamente essa, privilegiar a liberdade de expressão. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa e não tem problema? Não. Existem limites. Existe o limite que é o seguinte, a responsabilização da pessoa que publicou. Então quem publicou a coisa no Twitter, ou no YouTube, ou em qualquer outra plataforma, pode sim ser responsabilizado caso aquela informação cause algum dano. Não preciso explicar para vocês que do ponto de vista da ética libertária, mesmo isso é falso, mesmo isso não existe. A ética libertária adota o princípio da liberdade de expressão absoluta. Não existe calúnia, não existe difamação, não existe injúria. E eu acho mesmo que não deveria existir essas coisas, que é uma besteira danada isso daí, não ajuda em nada. A sociedade como um todo, mas enfim, são conceitos que eram importantes numa época em que as pessoas tinham pouca informação. E aí se alguém falasse uma informação errada sobre você, isso poderia te prejudicar. Hoje em dia, todo mundo tem amplo acesso à informação. A pessoa só vai ficar iludida sobre você, só vai acreditar em uma mentira sobre você, se ela não correr atrás de saber a verdade. Se ela quiser saber a verdade, ela acha a verdade aí. A informação é ampla, tem a verdade para tudo quanto é lado. Você combate informações erradas justamente com as informações corretas em outros lugares. Então, essa é a visão da ética libertária. Mas no ordenamento jurídico brasileiro é assim, né? A pessoa que publica aquela informação pode ser responsabilizada, caso esteja fazendo um insulto ou difamando alguém, né? E, bem, qual que é o problema? O problema é que, como vocês sabem, a informação descentralizada e distribuída está machucando muito os políticos. Políticos perceberam que as pessoas pensando por conta própria, isso atrapalha o roubo normal dos políticos, né? Isso deixa os políticos com menos poder, no final das contas. Então, eles querem ganhar esse poder de novo. Como é que eles querem fazer isso? Eles querem pressionar as plataformas a fazer um controle, um filtro muito grande. Praticamente impedir as pessoas de fazer. O que vai acabar acontecendo? Vamos supor que aconteça uma lei desse tipo, extinguindo o artigo 19 do marco civil da internet. O mais provável que vai acontecer é que o YouTube não vai aceitar mais vídeos de qualquer um. Quem está planejando começar um canal não vai poder mais, porque o YouTube não vai ter condição. Ele vai ter que fazer, ele vai ter que começar a aceitar conteúdo só daquelas pessoas que ele confia, que ele sabe que produzem conteúdo de forma adequada. Ele não tem como verificar, não quer se arriscar com isso daí, né? Então, da mesma forma, o Twitter ou o Facebook, você vai ter limitações nisso daí. Agora, o que o pessoal não está percebendo é que esse tipo de coisa vai praticamente obrigar as pessoas a usarem redes sociais não controladas. Ou seja, vai acabar todo mundo migrando para fórum tipo 4chan, 8chan e esse tipo de coisa, porque, no final das contas, não tem como você ter uma rede social que só algumas pessoas falam. Isso não faz sentido. Esse pessoal está querendo aplicar um paradigma antigo da informação centralizada na informação descentralizada. E a informação descentralizada, ela é resiliente, ela é antifrágil. Ela vai acabar migrando para meios que fujam dessa proibição, né? Então, ele diz aqui que a lei de 2014, nesse artigo, privilegiava a liberdade de expressão. No entanto, o que o país viveu nos últimos anos vai fazer o Supremo mudar de opinião e coisa e tal? Ele está dizendo isso. Não quer dizer que o Supremo vai mudar de opinião, tá? Essa discussão está acontecendo aqui no Brasil e está acontecendo lá nos Estados Unidos, com, por exemplo, dois casos muito conhecidos. Gonzales vs Google e Twitter vs Tamé. Gonzales vs Google é o seguinte, a filha... Acho que é a filha desse cara aqui. Isso. A filha do Gonzales, a Noemi Gonzales, ela foi morta nos atentados terroristas de país em 2015. E daí, ele está acusando o Google de... No algoritmo dele de promoção de vídeos no YouTube, ele colocava vídeos de jihadistas, né? De incentivo ao pessoal a se radicalizar como radicais islâmicos lá na França e que isso teria causado a morte da filha dele, portanto, que é uma indenização gorda do YouTube, né? E é um caso muito triste esse, mas eu acho que tem um monte de falhas nesse argumento do pai, porque a verdade é a seguinte, a pessoa que quer se radicalizar, ela vai se radicalizar de qualquer forma. Não é o YouTube que vai fazer diferença nesse negócio, essa visão de que, ah, o YouTube apresentando vídeos pra pessoa, a pessoa vai se radicalizando. Isso não existe, é uma ilusão que esse pessoal tem. As pessoas buscam isso, elas querem isso. E se ela quer se radicalizar, se não tiver no YouTube, ela vai entrar no 4chan, no 8chan, vai entrar em algum fórum obscuro da internet e vai acabar se radicalizando do mesmo jeito, né? Então, enfim. Mas isso tá sendo discutido lá na Suprema Corte americana. E a história é exatamente a mesma. Dependendo do resultado desse julgamento aqui, desses dois julgamentos aqui, pode ser justamente que caia essa isenção. Ou seja, lá nos Estados Unidos também as plataformas passem a ser responsáveis pelo que as pessoas estão publicando naquela plataforma, o que seria algo terrível. Praticamente impossibilitaria as plataformas de existirem como existem hoje. poderiam continuar existindo de uma forma diferente. Ia ser mais ou menos um Curiosity Stream ou Nebula, coisa e tal, que são serviços que você tem ali, um monte de conteúdo de boa qualidade do YouTube, coisa e tal, mas que só tem aquelas pessoas ali. se você quiser fazer, produzir coisa, você não tem. Ou um Brasil Paralelo, por exemplo. Brasil Paralelo já tem aqui no Brasil, né? Você compra a assinatura deles, tem um monte de vídeos que eles produzem ali, mas é só aquilo ali. Não tem esse negócio da rede social de uma pessoa falar com a outra, né? O que vai acabar acontecendo é que as pessoas vão migrar para serviços que continuem fazendo isso. e tem serviços que são impossíveis de serem censurados, como, por exemplo, o caso do Odyssey, né? Que você pode rodar a plataforma deles do Library via peer-to-peer e, no final das contas, não tem como censurar de forma alguma essa plataforma. Enfim, vamos ver como é que vão andar essas ações, né? Eu torço para que não aconteça isso, para que não acabem com o YouTube, com o Facebook, coisa e tal, mas existe essa possibilidade. Isso está acontecendo agora, ao mesmo tempo, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, o que mostra como é que os políticos no mundo todo estão preocupados. É o que eu estou falando para vocês. A informação descentralizada e distribuída vai derrubar governos. Esse pessoal está apavorado, porque eles não conseguem controlar mais a opinião das pessoas, como eles controlavam com tanta facilidade na época da informação centralizada, na época da informação unidirecional, né? Enfim, lá nos Estados Unidos, isso é o artigo 230 do Communications License Act, ou seja, a sessão 230 desse ato, que também fala basicamente a mesma coisa do artigo 19 aqui do Marco Civil, que só é responsabilidade das plataformas se houver lei, se houver decisão judicial para tirar o conteúdo. E o que eu acho pior dessa história é que eu vejo algumas pessoas, até da direita, achando que não, que tem que acabar com isso mesmo, porque as plataformas têm muita gente de esquerda, então elas censuram coisa de direita, e eu já falava isso desde 2020. Não. Pode até ter alguma coisa de esquerda nas plataformas, pode até ter uma pessoa ou outra, mas a plataforma, em última análise, ela quer lucrar, ela quer dinheiro. O que está acontecendo quando tem censura no YouTube, o grosso da censura do YouTube, não é o próprio YouTube, é o governo mandando no YouTube. E, repara, é exatamente isso que a gente percebeu quando saíram os Twitter Files, né? Os Twitter Files, que foi aquele conjunto de documentos que o Elon Musk liberou, mostrava que, na verdade, era o governo americano pedindo para o Twitter censurar a causa da grande maioria das censuras que houve no Twitter. Então, repara, levar isso para o governo, para o governo decidir, é pior ainda. É realmente algo ainda pior do que deixar nas plataformas. A plataforma erra de vez em quando, é verdade, mas é muito melhor do que o governo. Enfim, vamos aguardar o resultado dessas coisas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.